Ai, Timóteo, eu morro de medo só de pensar que Rodrigo entra e sai da fazenda como se fosse o próprio dono. E eu morro de medo só de imaginar esse desalmado tocando em você. Olha, Maria da Luz, luz da minha vida, e se eu ficar aqui com você? Não seja tonto, Timóteo. Pois é por isso que o Dr. Ernesto botou a vigilância por toda a parte da casa. Eu sei, eu sei disso. Quando eu cheguei, me interrogaram mais que padre e me revistaram mais que um médico. Você é linda sorrindo. Parece que eu tô vendo umas pipocas branquinhas. Lindinha. Para. Mamãezinha, deixa ela entrar. Mas, mas por que tá com essa cara? Parece que viu um lobisomem. O Rodrigo esteve lá em casa. E revirou tudo lá. Eu não acredito, a senhora tá bem? Eu tô, graças a Deus. Cheguei, mas ele já tinha saído. Ai, não, mamãezinha. Não, não, não. Olha, você não pode voltar pra lá. Seria super perigoso, porque esse malvado tá solto. Já sei. Por que você não fica aqui, hein, mãezinha? Não, não quero incomodar, filha. Não. Faz os dias que o padre Ventura me ofereceu um quartinho lá na casa paroquial. E eu vou aceitar. Ai, mas que bom, porque... É bem verdade que não tem lugar mais seguro que a casa do nosso senhor. Por favor. Toma cuidado, filha. Não se preocupa, mãezinha. O Rodrigo não seria capaz de aparecer outra vez por aqui. Porque com tantos homens armados, olha, ele ia ficar igual peneira. Vocês têm notícias da dona Valentina? Não. Ainda não, mas... Eu sei que logo nossa senhora vai trazer ela pra gente. Tomara, filha. Tomara. Bom, então, eu já vou, tá? Olha, eu vou pro povoado. Se quiser, dona Cristina, lhe dou uma carona. Ah, é. Então, aceito a carona. Deixa que eu boto a corrente de segurança. Com cuidado, tá, mãezinha? Por favor. Tchau. Tchau.